Protótipos, né? A gente já Começou a desenvolver DNAs, né Meujão? É isso, mas ó, eu vou clicar aqui Duplicou o DNA desses pilandrescos Porque o negócio é doido Eu cliquei nele, velho, mas o bichano Ele me bateu, cara, que raiva, velho Peraí, peraí To this phoenix that I can't contain Break the world Break the world Break the world E aí, eu sou o Stan E hoje estamos aqui com mais um episódio De Mundo Científico E gente, no vídeo de hoje A gente vai fazer uma batalha super épica De Siren Head Versus Cartoon Cat, cara Quanto tempo eu não esperei Pra fazer essa batalha aqui no Mundo Científico Gente, então faz o seguinte Se você quer mais episódios da série Clica no gostei Pra gente estar trazendo mais episódios Se inscreve no canal Pra gente estar batendo a mais 50 mil inscritos E não esquece de ativar o sininho Pra você estar recebendo sempre Dois de caça Ô, seu pilantra Ô, seu pilantra Tu quer morrer hoje, né? Toma Foi certinho, cara Foi certinho Meu Deus, você viu os blocos chocou aí Caraca Calma, calma Briga de bloco Vem cá Mas você viu na Insta Que eu tenho a mira boa, né? Pode me chamar de drop in use Robin Hood aqui, meu parceiro Robin Hood da modernidade Pode me chamar de Arrow, meu parceiro Uh, passou perto Quase de trivela, meu parceiro Quase de trivela Pera aí, pera aí, Miojão Toma Ih, errei Miojo É, Insta, Insta Você é meio vesguinha, filho Me acertei Errou Errou Acertei Acertei Gente, mas olha só Pra gente fazer Essa incrível batalha Eu pedi pro Miojão Ele ir atrás de um item Na... Meio que no laboratório Da OMC, cara OMC Pra quem não sabe OMC É o que, Miojo? Explica aí pra galera Organização Mundial dos Cientistas Toma Sim, moço Organização Mundial dos Cientistas Ô, Miojão Depois você vai arrumar tudo aqui A redondeza, viu, moço? Que tá estragando tudo Eu vou, eu vou Eu vou ter que arrumar mesmo? Tô falando sério, moço Só que tá deixando tudo Tudo zoado aqui, meu parceiro Peraí, peraí, peraí O que? Cara, pilantra O que? Cara, pilantra Ah, você vai mandar pra cima? Toma aí Vai, vai, vai pra baixo Vai pro chão, vai, vem Ô, meu anjo Falece, falece Não morre Morreu Morreu Morreu, morreu Bom, isso é pra você Lagar de CB Se parar de zoar Tudo no nosso laboratório aqui, viu, meu? A sua sorte é que a minha Olha aí Ó, 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 ó Vê se pode, gente É por isso que eu não entrei a Graffit Gana nos participantes Olha o que eles só faziam com o laboratório, esses pilantra Miojo, miojo Esse aí foi você Aham, deixa eu dar esse aqui fora Vamos lá, gente De começo a gente vai pegar o Cartoon Cat e depois o Siren Head, né? Bora, bora, bora Bom, miojo Tem uma pergunta Antes a gente vir pegar aqui o Cartoon Cat Tenta pegar o Siren Head que tá ali, moço Você acha que você consegue? Como que eu vou pegar ele, ô, Stan? Tu vai ter que dar um jeito de fazer aqui, ó Um parque assim, ó Dale, perfeito Aí tu vem aqui Aqui, ó Olha só como o Stanzinho manja dos paranóis, gente Olha aí, se liga Ó, vem aqui Coloca aqui Tu vem e pega agora ele aqui, olha Perfeito Tá vendo? Agora eu subo Ou coloca o bloco aqui pra mim Consegue colocar o bloco aqui pra mim? Vamos subir Calma aí, calma aí, calma aí, Stan Aí, coloquei um aí Coloquei um aqui Ah, eu tenho um jump Tira ele da frente Tira ele da frente Tira ele da frente Tira ele da frente Eu jump boost Pode colocar em qualquer lugar aí Perfeito Aí, só mais um bloco Perfeito Subi, já subi, subi Miojo, agora Trai, vem pra cá O Siren Head Boa, moço Pronto, tirei ele Caraca, ele é muito gigantesco, cara Gente Ele quer me matar aqui, ô, Stan Sai daí, sai daí Você consegue sair, não? É, se você deixar eu sair? Eu acho que ele saiu Agora eu acho que ele saiu Sai, Siren Head Perfeito Consegui tirar ele Meu Deus Que monstro De tirar Ele me matou, esse pilantra Siren Head, Siren Head Você tá mexendo com o cientista Altamente portátil aqui E tem várias tecnologias Pra te enfrentar, viu, moço Tô Tira ele daqui, Stan Tira ele daqui Tira esse pilantra daqui Tá difícil tirar Ele tá meio que preso aqui Olha isso Sai Sai, sai Sai pra lá Sai Meu Deus do céu Caraca, velho Foi, foi, foi Ah, tá, foi, foi Foi, foi Vê se você consegue pegar ele Com essa Graffiti Game, ô, Ju Duro que não consigo, cara Você não consegue? Ó, então eu vou deixar ele aqui, gente O Siren Head, ele não some, tá? Agora, eu vou vir aqui E andar logo Porque o dia pode acabar E acabou os seus blocos aí, meu, Ju Ah, entendi O porquê que eu não consigo O quê? Porque tem um negocinho aí, entendeu? Eu não consigo colocar bloco, né? Eu não consigo colocar bloco Não, você não consegue Ó, mas eu vou fazer o seguinte, gente Ó, eu vou pegar, então O Cartoon Cat Mas o Cartoon Cat Ele é pilantresco Eu vou ter que fazer isso aqui, olha Pra ele não cair nessas armadilhas, ó Eu vou fazer aqui Abrir aqui E vou ver se eu pego ele rápido, olha Calma aí, calma aí Ô, 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 oi Stan Oi Passou, 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 passou Consegui passar Miojo Oi Peraí, peraí, peraí Agora, agora Deu um problema aqui Calma aí, calma aí Ah É o seguinte Ele, ele, ele fez Meu Deus do céu Calma, calma, calma Consegui, consegui Perfeito, ele tá aqui Tá, Miojo Eu vou subir, então Subi com ele Vem, 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 Miojo E agora Ah, ele me deu cegueira Cartoon Cat De pilantra Eu tô atormentado por ele, Miojo Agora Eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou precisar que você Tente segurar ele Vê se você consegue Calma aí, calma aí Calma, segura Aí, tô segurando, segurando Consegui, consegui Eita Mas aí que tá Ó, dropa pra Deixa eu pegar ele de novo Que você vai ter que me dropar A varinha que faz ele se batalhar em si Dropa aí, vai Não, eu consigo dropar Eu consegui dropar sem coisa Sem coisa Vai, pega ele Vai, pega ele Ai Agora deu danoso, cara Consegue pegar ele? Calma aí Pronto, pronto Pera, pera Falta quantos segundos de cegueira? Falta 26 segundos aí de cegueira, gente Meu Deus, ó Mas eu clico aqui, olha Eu já vou clicar nele Porque esse bicho aqui Ele é chatão E já veio aqui E espero a cegueira passar Pra gente clicar no Siren Head Pra ver essa batalha aqui O Siren Head tá correndo atrás de mim Mas antes de a gente fazer Essa incrível batalha aí Aqui, entendeu? Se você quer mais vídeos assim Fazendo batalha de monstrangos Clica no gostei E ativa o sininho E lembrando que eu e o Miojo Já criou vários DNA Do Siren Head E do Cartoon Cat Então isso aqui são meio que protóticos, né? A gente já começou a desenvolver DNAs, né Miojo? É isso Mas ó, eu vou clicar aqui Duplicou o DNA desses pilantrescos Porque o negócio deve ser doido Eu cliquei nele, velho Mas o bichano Ele me bateu, cara Que raiva, velho Peraí, peraí Deixa eu clicar então aqui No Siren Head Cliquei Agora eu venho aqui E clico no Cartoon Cat Será que eles vão brigar nesse? Ai, cara Cartoon Cat Meu Deus Miojo Eu acho que vai ter que ser com você, moço Ele me prendeu, cara Eu só não consigo sair daqui, ó Então tá, então eu vou te matar aí Sai 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 Eu vou falecer, velho Não vai ter jeito, gente Não vai ter jeito, cara Não vai ter jeito É muito forte, cara É muito forte Miojo, eu acho que você que vai ter que utilizar esse treco aqui E tentar meio que Ah, fazer os uns brigarem assim Ah, segura ele, segura ele Segura ele Peraí, peraí, peraí Segurei Agora eu vou dropar ele aqui pra você Pega aqui Ah, mas daí você dropa bem em cima do Cartoon Cat, né Mas daí Aí tu passa o Cartoon Cat em cima de mim, né Ah, meu Deus Cara, o Cartoon Cat é um bicho problemático, viu Gente Bom, meu Jô faleceu aqui Deixa eu tirar o Cartoon Cat daqui Perfeito Caraca, ele te acertou daí, meu Jô Claro, tu passou ele em cima de mim Lógico que não, moço Ah, velho Eu odeio o Cartoon Cat Eu odeio com todas as minhas raivas, cara Tá, vai, meu Jô Ah, mas daí também tu tá de parabéns Ah, é impossível Tá de parabéns, né É impossível, cara É impossível O Cartoon Cat é o bicho mais problemático que tem no Minecraft, gente Calma aí, calma aí Calma aí Vamos conseguir Será que eu sou isso? Pera Ele tá com a trate de mim, esse piloto Não, sai fora, Cinehead Sai fora, Cinehead Calma, vou clicar no Cinehead Cliquei Clica, clica, clica Clica com o botão direito Vai, 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 vai Vai, meu Jô O Cinehead Coloca o Cartoon Cat aqui em cima de mim Coloca o Cartoon Cat em cima de mim Tá aqui, tá aqui, tá aqui Clica aí Clica, clica Eu não tô vendo, eu não tô vendo Vai aqui, aqui Aí, põe Os dois estão brincando em cima de mim, velho Eu não faço ideia Eu não faço ideia, cara É, meu Jô Eu deveras estou perdendo minha paciência com esses monstrangos aqui Vai lá, meu Jô Tenta fazer você Porque o Cartoon Cat, ele tá fugindo desse pilantra, ó Ele tá vendo que... Calma aí, segura ele Segura ele Segura ele Eu preciso que você clique com o botão de bater nele E também Vai, meu Jô Ele tá correndo atrás de você Segurei Calma Não deu tempo, cara Não deu tempo Vai, meu Jô Pera aí Dá o TPM em mim Pera, pera, pera Eu tô chegando Não vou dar o TPM, não Pera, pera Deixa eu chegar Cheguei Agora Ele tá me segurando Ele tá me segurando Cliquei Ai, Cartoon Cat Foi Caraca, foi O Cartoon Cat só deu um tapa nele, meu Jô Caraca Caraca Teve história O Siren Head, cara Ele me matou também agora Cara Não teve história Pro Siren Head, gente Vocês viram Que o Siren Head foi de base, cara Foi até sem graça, gente Meu Deus Cara Eu nem dei o tempo de eu pegar e falar Gente Gente, de um lado O Siren Head Gente, de um lado O Cartoon Cat Meu amigo Ele é muito forte Meu Jô E aí, cara Meu Deus Ele é forte demais, cara Não, e agora O que vai fazer com esse Cartoon Cat aqui A solta A gente tem que capturar ele, né, cara E torcer pra ficar Segurei Capturei Capturei Beleza Ele se capturou Mais porque ele te capturou também, né Não Capturou nada Relaxa Relaxa Ah, cara O problema é que ele prende a gente, gente Esse é o problema do Cartoon Cat Ele é chato Quebra aí, meu Jô Eita Eu soltei ele Pera Foi mal Eu soltei ele Soltei ele aqui Beleza Ele caiu Beleza Segura ele Sai Ah, Cartoon Cat Seu pilantra, cara Cai aí Meu Deus Meu Deus Ele é muito forte, gente O Cartoon Cat Ele é muito forte E ele acaba sendo Um monstro De presença maligna e chata Velho Fica aí na jaula Seu pilantra Fica na jaula Meu Deus, cara O Cartoon Cat É o monstro mais chato Sem contar o mais forte Eu acho, hein, cara Comenta aí qual monstro Que a gente pode estar colocando aqui Pra bater de frente com o Cartoon Cat Qual deles você acha Que vai ser Páreo pro Cartoon Cat Né E esse barulho dele já tá me irritando Tá bom Não esquece de comentar aí o nome seu Pra colocar aqui no cantinho dos inscritos E lembrando Que o Siren Head Foi apenas um DNA clonado Tá, gente A gente tem mais sobre ele Mais dele, né, meu? Se eu não me engano Você tem até aquele negocinho, né Que você conseguiu, né? Não, tem, tem Tá aqui comigo Tá aqui comigo Pode ficar tranquilo Tá com você Então beleza Então beleza, tá bom Mas olha só, gente Se você gostou desse episódio Muito científico Hoje a gente fez Uma batalha Epicamente De monstregos esquisitos Tá bom Clica no gostei Pra gente já trazer no mais Se não esquece De se inscrever no canal Pra gente tá batendo 50 mil inscritos E lembrando Não esquece de passar no canal Do meu jogo Que tá aí no card E na minha box Mas é partindo Eu te vejo No próximo episódio De mundo científico Valeu Falou Fuié